Como ativar a opção para tocar na tela e tirar fotos na câmera no smartphone Redmi 13C. Você seleciona a opção câmera, depois seleciona esta opção e aqui você seleciona a opção configurações da câmera. Depois você ativa a opção toque para tirar uma foto. Se esta opção estiver desativada, você ativa esta opção. Então, aqui ele fala mais alguns detalhes, toque na tela de prévia para tirar uma foto. Agora eu vou voltar aqui para a câmera, eu vou tocar aqui na tela e pode ver, ele tirou foto. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like, se você ainda não é inscrito, inscreva-se e veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.